O que é que faz diferença? O meu celular tá logado também, mim? Não, se já tá logado no navegador, não. Que é a mesma coisa. Se tá na TV, tá Lady Laura, né? É, tá Lady Laura. Que é a mesma conta. Segunda. Só me ajustar aqui. É, agora sim eu tô na deixa depois do morro lá. O jeito que tu chegou no platô. Caraca, a maioria das pessoas chega no platô. Tu já ligou? Aqui tá offline. Tá offline atualiza a parte. Agora fui. Hum... Ih! Não sabia agora se o Lan Max ia aparecer aqui. Eu acho que não. Se tu matou ele, eu acho que não. Uhum... Ah... Aparente do teu amigo lá. Não é som mais light dele? É... Ué, como que eu... Um momentinho. Por que eu tô me agachando? Ah... É, meu ladrão? Você não viu nada? Eu sou um ninja. E esse? Um... Me agachando, não? Não... É... Não. Até o... Feito isso próprio. Não. Não... Não. Não. Não... Não. Não. Tem a... Se eu não vendi, eu acho que devia ter uns dois ou três. Sim, aí eu subi por aqui, por aquele elevador lá. Hum, tá certo. Aí eu fui ao rumo de lá. Não, tu não veio pela mina não? Não, eu fui pelo elevador, pô. Eu vim pela mina só até essa bonfire aqui. Cheguei na bonfire eu voltei. Pinto, tudo bem, pronto. Agora suba esse murro aí dos trilhos aí. Faça a sua limpa aí, que pra você ir pra mansão vai estar lá em cima. Vamos ver. Vamos ver... Está muito tarde esses inimigos com combo e chinês. Fecha aqui. É, pega de ladinho. Como é que cada um que eu tô matando tá me dando um flasco? Puxa bruto, velho. Peraí. Olha, velho, o carro dele tá aqui. Puta que pariu. Peraí. O mapa tá longe pra porra. 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 Eu vou seguir pela estrada aqui que a estrada vai dar certo. E onde tá o mapa? O mapa tá longe pra porra. Meu irmão. Até que deve ser pra alugar um terreno aqui. Meu irmão. Meu irmão. O cara que pendurou esse gigante aí não era pouca merda não. O cara tá pendurando gigante. Ah não. Tem uma invasão aqui. Aí tá de sacanagem. Calma filho. Calma filho. Calma filho. Tudo de novo. Pode ser a arvore prazer tranquilo. Passo seguir meu caminho. Vai deixar eu seguir meu caminho. Ah, eu não ganhei a faca dela, ai nós temos um problema, ai complicou, meu dog, bora logo, quero dar o mapa, nossa, mas ainda ta bem mais pra frente dessa rua, é, cair aqui não é uma boa estratégia não, só que pela, não achei não, tomara subterrânea não deve ser a melhor maneira de voltar pra estrada, ver se dá pra subir esse morro aqui, pelo jeito o mapa vai ser a ultima coisa que eu vou abrir, ai, vai subir aqui né fio dentro eu vou abrir, ai, vai subir aqui né fio dentro da terra de carne eu vou abrir aqui né fio dentro da terra e a terra terra eu vou abrir agora, sei que foi o mapa que foi daqui a ver? eu vou abrir agora, é, eu vou abrir agora não vai subir não bom sendo assim tem que fazer a exploração daquele jeito sem mapa mesmo não gosto muito dessa ideia não mas é o jeito não sei que eu vá por aqui por baixo porque o caminho é outro daqui por baixo eu devo sair lá tenho licença aqui mano pare de lado ai realmente nada do lamar com isso aqui vale O que é isso? Se eu ainda tinha meu armado, eu poderia ter ajudado você na batalha. Agora eu estou traindo o caminho que Melania levou. Depois de alcançar o poder da Scarlet Rot, durante a batalha com o General Rodan, na Caelid Wilds. Eu gostaria de conhecê-la. Essa vantada mulher. Eu acho que ela está no norte. Na terra que lhe abençoe da Erdtree. Sad. Agora, eu estou traindo o caminho que Melania levou. Ela passou em as terras que lhe abençoe da Erdtree. Agora, ela passou. Mulher da Fére Xtreme, essa ave agora não é hora não. Olha aí, fiquei com ele da Fére Xtremece. Até aí, filha, depois eu converso contigo. Não sei se ele está na arma. 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 isso ai é novidade pra mim não explorou por aqui não? não, essa coisa ai não, aquela ponta de caverna no pico não e eu não to nem explorando pra ser bem sincero, to abrindo o caminho pra ver se eu chego no mapa já que do outro lado não deu, do outro lado é só volta não é ida ai eu achei, to puxando o outro caminho improvisado aqui, ver se vai dar lá eita de sacanagem né, pra ver se de improviso eu consigo chegar na parte do mapa vou atrás de onde tem o que? ah sim agora acho que eu chego se não for ali em baixo não, na em baixo olha quem ta aqui ok, bom, já to do outro lado da rachadura, já é um progresso putz, ah mas não é um npc não, beleza tem que passar um vendedor só é pra chover gente mesmo essa é a magia de fazer um jogo assim e quando tiver qualquer bizarrista, não, isso é mal, certo? foi apertado desde o início tá pra tá chovendo fóruns ali assim vamos lá então né ai nós temos um problema o mapa ta na mansão mesmo né fala só o seguinte é deixa eu ver onde foi que eu vi a a menina vou explorar as cega mesmo vai descendo não mas o negocio é mandar logo ela porque você já pega os pvp já tu lembra daquela área onde eu encontrei a menina dos olhos que ela ficou sabendo que que o que que a zuva é verdade e olhos sei pronto ali naquela bonfire vai pra lá hum 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 tô nela tô nela tô lá na beira na beira do 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 coisa na sua quarta ali era pra ela tá ali era pra ela tá ali tem ragurinha que entregar a carta tu fosse de novo falar com ela depois que ela me entregou a carta não volta lá tem tp não é mais rápido mas ela já tá aqui hipoteticamente eu tô trocando as bolas a lagocha não vai deixar eu ver deixa eu ver calma aí calma aí não é tem tp não era pra chegar pela tampa tá na sua ali vem ver ali tá a cabana do cara ali tá ali Tá aqui não Aqui eu encontrei Foi assim um braço ali Que a gente deu a agulha de ouro Que ela fala sobre a malênia Vamos ver se ela aparece lá Isso eu vi quando eu fui ruxar E já pra mim ela não foi Subindo aí a ladeira Ela mesmo onde tá Ela com o braço cortado E então Vê se ela tá lá A outra menina No mesmo lugar onde tava com o braço cortado É, tem um bonfire lá É Boa tarde O rapaz desceu aí É, o Lamax deve seguir Se apresentar Agora Direito 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 Ali É, pra mim não tá aí nessa ruína Tá, deita, é, senta aí Vai ver se ela aparece Dentro da ruína Ou aqui na frente Ela apareceu aí na frente Dá pra mim vê-la Aí pra ver ela em pézinho aí Ali, a mão um pouquinho mais pra trás Tá, mas ela não tá dentro não Ela tá ali na estrada Não tá aí Tá não É, volto, volto pro senhor Acho que pelo fato de eu já ter ido na mansão Deu uma zoada nesse script dela Tu já foi na missão? Eu não lhe disse que quando você morre pro construto Lá embaixo do elevador Você vai parar lá na mansão Não abre não, bom, vai lá Abre aí Na parte subterrânea da mansão Um bagulho assim Câmara da inquisição subterrânea Tu tem lá? Sim, eu não sei se é a mansão Eu sei que é Isso aí que eu peguei É, oxe, vai pra lá, homem Vai pra lá, você fala com a rainha Aí você vai fazer serviço pra ela Você vai matar play pra ela Não é aqui Peraí que eu não chego aqui ainda não Esse enrolo Acho que eu nunca fui aí não Isso aí é É o que eu falo Você não fica morrendo pras pessoas Pra saber, não é isso Fica fazendo nada sem morrer pra ninguém Aí não quer ser teleportado Tem que dar mais um avião por aí Pra procurar esse lugar Não tem mais nada Pô, velho, tu sobreviveu Serião O que é isso? Fazer esse pulo igualzinho O que é isso? Agora é a opção do cara chegar E? Tenta a localidade Essa área aí mesmo eu não conheço não Estou esperando você chegar Em um lugar aí que eu conheço E... Eu não fui pra aí não E aqui? Continua em É agora nada Ah então acho que Já vi que não vai ter condições de ir pra lá E pelo jeito já vai ter um boss É uma luta direto mesmo Tem nenhuma outra bonfire aqui embaixo não Tem que estar todos esses caminhos se eu morrer ali Vamos embora Erramos É... Não dá nada não Molha pra gente Dá um grau aqui Dá um grau aqui Dá um grau aqui Travessa aqui Ah isso é um duedonzel Não dá nada não Droga o rolamento não pegou Em real time É... 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 É rapidinho Fazer um negócio aqui Ok... Não girar não É... É... Opa... Já cheguei assim logo Vamos embora Bora lá Acabou do serviço Zero conversa E aí... Vem aqui não Perdeu o castiçal do inquisidor Não ativer Ele está bem Deve ter algumas SSP Como ele lhe confirmou Tô aqui no Groot Então vai serってる Então... Vocês não renuncia A maior sexuality Realmente vai conseguir isso aí? Aquela ponta que eu tenho a dedo, que aqui é só volta. Só que na outra bonfara que eu tenho liberado, eu acho que tem caminho para trás, deixa eu conferir. Eu escolhi aquele caminho ali pela lava, mas acho que tem caminho pela escada aqui normal. Eu tô doido. Ah, é, eu tô doido. Tem caminho aqui não. Se aqui tivesse um caminho, um corredor, algum lugar para eu subir, mas não sobe não aqui não. Então, não tem jeito de eu chegar lá ainda não. Olá, guerreiro. Você quer ir para a mansão? Então, pegue na minha mão. 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 E aí ali é mais gente. E é cinza. E é cinza. Cadê você? Tá do meu lado, certo? Tô com uma arma com um range dessa, eu ia de cavalo. Deixa ele pegar na carreira. É chato demais de me acertar no cavalo. Olha isso aí, galera. Tem que lembrar que ela tem range, mas ela é lerda pra bater. E de cavalo pra acertar, sim. Quando bate nele, ele passa no vão. Faz um V aqui, entre o meu golpe e o cavalo. Aí ele fica no V sem tomar dano. Dentro do V. Já nem. Já nem, gente. É chatão. Ele tem o tamanho perfeitinho pra o meu golpe passar por cima dele. Aí eu pego o primeiro. Só que aí pra continuar, porque ele dá uma baqueada e o cavalo passa direto. Aí eu tenho que virar. É um moeda grande. Tem que ter um certo costume que eu não tenho. Eu não sou da cavalaria não. Opa. Onde é? Onde é? Onde é? que tem tanta... Ah! É aquelas merida que fica só... Só as pétalas mesmo pra fora. Só a cabeça de fora. Só a cabeça de fora. Opa. 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 Não é mente, velho. Aí é que é uma dica. A mesma dica do shampoo. Não beba o produto Não passe nos olhos Capilar, não é ocular E tu tem chave? Uma ou outra Aqui são as catacumbas repulsivas E as outras atrai gente pra caralho As outras são limpinhas As outras são mais atrativas E agora? Eu chuto E a 12 7 e pouco Deu? Errei Faltou 2 mil e uns trocados 7 2 mil e pouco Já sei esse pado Isso Gostasse? O botão pra usar é o mesmo botão pra interagir com a fogueira Ele considerou de interagir com a fogueira 3 e 500 a menos aqui Não, 2 Deu Deu não Faltou Aí agora 1 a 3 Para garantir Agora vai A conta do HP já deu Carregamento Não, deixa eu ver nas minhas armas aqui Como é que está a situação aqui Como é que está a situação aqui? As adagas e coisa comum, acho que eu já posso usar tudo Estou impedido de nada Está faltando inteligência É É Acho que está faltando o HP das inteligência É isso mesmo Está das ruína Não há uma colocada É isso mesmo É só upar a inteligência aqui agora Opa Ainda tem 20 de arcana daqui E arcana só falta um nível Então deu certinho Essa fé aqui eu não vou upar nem tão cedo Só tem ele É isso mesmo Um de arcana Depois começa a upar a inteligência A iluminação ficou meio precária aqui É isso mesmo Pra ver Você Olha É de rodela É de rodela Os filhos de rodela Não vai ser rodela É amorosa E aí, meu padrão? Se quiser bater, eu tô deixando. E aí, meu padrão. Não. Assim, não. E aí, meu padrão. Não sangrou, velho. Contei que ele fosse sangrar. E aí, meu padrão. E aí, meu padrão. E aí, meu padrão. Um minuto e um estrogadinho. E se chegar, durar um minuto. Porque a gente não chega, não. Eu não lembro da backstab desse cara na listão, backstab. E aí, meu padrão. 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 E aí, eu acho que não é queda aí, não. E aí, meu padrão. E aí, meu padrão. e aí pode sair lá debaixo lá pode sair um trago pode sair um dragão dali pode é um dois três quatro o momento só quatro e é isso Bastardo alado É um bastardo Rodela Chambi Rodela Chate você procura ver quem é o dela Me diga se eu tenho razão Maior só olha pra cara dele Parece que não é aquele boneco dele Aquele boneco de bebê que é todo descabelado lá com o zóio trocado É a versão dele com o dente Esse aí não brincou de ser bastardo não Meio homem, meio passarinho, meio jacaré É metade antiga de cada um Ué Nada Que isso Tá estranho Não pode Um arco de runa 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 O Leonino não é bastardo! Bastardo Guerreiro! Calma! Não peça a liberdade toda não! Pode, meu querido! Fia no cu! Essa merda dessa perfumista! Dois contra dois, fica apegado, né? A catacumba só é repulsiva por causa dos bastardo! Não é porque é uma catacumba! Agora vamos para o Capazimos! E aí, fia! Mais brutes! Opa! Pensando que eu vou deixar de graça! Opa! Muito loot! Vai recolhendo a feira ali! Enfim! Vão a paga botar as únicas para comprar! E aí! Vamos lá! 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 Claro que ia ter frases de perfumista, na zona do perfumista, é o mínimo. Aí cadê o mime, o Miyazaki não bota sacanagem aqui, um moscano, receita de perfumista. Fumista 1, pra isso que aromático e o aromático inspirador. Bem, agora mudou o jogo. Aroma inspirador é aquele que os caras usam pra acordar, né? A cara dá pros boxeador, pros coisas. É, é até. E toma minha herida. Estoura aí, e se foda-me. Olha as meridinhas, as mirandinhas. Só sai merida, as miranda. Minha magia é quase um cinto do Batman, né? Ah, tudo tem um negocinho. Só não tem mana, mas... e resto... Vou pôr o porão logo, porque estou aqui. Mais uma de perfumista. Vou adivinhar. Aumenta o dano dos perfumes. Ah... 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 É, né? Eu sou um palpiteiro da porra, né? Nasci pra isso, velho. Achei minha vocação. Vai, mirandinha. É aqui. Não tem muito o que fazer mais pra cá. Vou pegar meu imposto aqui. Vambora. Vai, vambora. Vambora. O que esse rapaz está fazendo aí? Não vai saber. Tá pintando. Poleno. Vai, vambora. 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 é uma magia? vergonha opa a força de sangue é sempre boa a força de sangue não quer demais pior que não adianta segurar isso, quando eu sentar na fogueira ele volta sim magic vou colocar essa de rio aqui luz estelar e agora? deixa eu lembrar qual é o mais razoável que eu tenha isso aqui e também se isso aqui não fosse uma parede invisível eu poderia me aposentar uma camuleta ai nego então né acho que eu não preciso mais acertar o cadáver dele não aqui tá bom tá bom sim muito útil boa rejuvenescedora é o item da que limpa a morte maldição da morte maldição da morte será? é não caralho é aí estou surpreso que isso? é isso? é isso? é isso? é isso? essa aqui, não era nem o caminho planejado não, ae, aí sim, era o que estava faltando, esse capo preto eu acho que tenho um destino para ele, eita, agora estou pesado, eu troquei o catalisador, cadê ele, era só para fechar o set, ainda não fechou aqui, ainda estou pesado, caramba, que excetrozinho para pesar com sua porra, só para mostrar a magia de iluminar, está faltando situação para usar ela, não está vendo o tamanho de nada, e aí, pode prestar atenção ai, que já já ela acaba, não dá muita graça não, não, você eu sei que não dá para conversar não, para a gente desenrola, mais uma, mais uma, vou fechar o fio, já fui, Ah, agora sim, cara, não sabia o que fazer, não sabia o que eu ia fazer sem marchar, tomo parede, tomo passagem, tomo parede, tomo passagem, tomo parede de parede invisível, no platô, eu quero, no mínimo, 15 parede invisível, eles fizeram 90% do mapa, e só usaram 3, eita, preciso botar mais 12, vamos botar 12 ai no próximo, do botão para o botão para a cair, rapaz, ok, aqui, para cá é o boss, ali vai ser o boss das 3 caveiras, Ah, o set do rapaz lá, do menino rapaz. Tá ousado. Ah, o elma é leve. Arambo elma é leve. E ela. Minha postura foi pra 29. O outro era 50 e tarará. É, né? Então, né? Lamento, Jon Snow. Fica pro outro dia. Deixa pra quando eu jogar de mago. Hum. Interessante. É tu mesmo. Quero nem conversa. Vai. Sumando aí quem tu quiser. Vai. Tá batendo em quem? Não, não. Não a caveira daquela. Cabeça da caveira. Hum. E já era pro necrom. Gary. Cabeça de família. Será? Mangual. É um mangual com crânios. Queria que ele desse um zoom. Não, mas não. Pensei que pudesse ser o... Os três coisas lá do pinwheel. Três cabeças do pinwheel. Mas não. Cranho normal mesmo. Nada mais. E nada mais. Nosso Senhor. Um lagrimas. Aí agora nesse outro boss aqui. Aí vão ser três bichos. E agora que eu tiro o ammo. Posso usar o... O selo de volta. Ah. Mais um. Nossa senhora. Faz sentido. Estou ali vendo. Pegue. Vem de novo. Ah. Mais um. Opa. Opa. Bora. Vai vir na. Mas girou. Brincadeira chata da porra essa torna Uma ripada segura Ah, ele jogou alguma coisa Porra velho Muito bizonho o hitbox pra pegar esse agarrão Olha isso Eu sei onde ele ta rolando pra pegar nele Mas o agarrão dele pega antes Aqui seria melhor a outra Só foi se eu bato girando Olha isso Hahaha É muito bizonho essa parada É muito bizonho Isso Que Que Assassino da faca Assassino É o que eu to falando, que o meu ataque do ar é uma merda! Por isso que eu to usando o ataque do rolamento, que o ataque do rolamento ele pega horizontalmente. Ele pega assim. Um velho ocultador. Oculta os aros, se agachar e se afastar do inimigo. É PVP, né? Pra variar. É, eu não achei que vai ter mais segredo não. Depois das 45 coisas, já foi. O Fatality foi no mínimo em 7 ali, né? A gente jogando King of Fight, o cara jogando de Clark. Jogando Street Fight, ele desangui, vai ficar difícil. Ah, roa dourada. Ah, faz tempo que eu te vi. A gente joga aqui. É só o pescoço, boy. Uhum. É de f***. Eu já estou voltando pros vagões. Vamos começar a chamar um Dragão aqui igual a no outro. Não tenho um bicho gigante pra trazer pra ele, quebrar essas pedras. o cara bota um lago desse tamanho e tudo mais, só porque ele vai estar mirando e ainda mais um nível para cá e ainda mais e ainda mais e ainda mais e ainda mais um broto sacramental que ótimo exatamente o que eu estava procurando em outras palavras, noiva broto sacramental e ainda mais 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 Trafinho, chega Bora Ah, já foi O mediano já foi O pequeno já foi E o outro mediano também E acabou a cerimônia Por que eles ainda estão valentes Se eu matei o Ficou de caça lá Ele não vai vir não, eu estava dormindo Eu não acho que esse é o que teleporta não Acho que dá pra pegar na mãe É, é o golpe das paredes lá Eu escudo a parede O tempo do Dark Soul Strike só dava isso no PVP Eram os caras com duas portas usando essa habilidade Opa, onde é ele? Eu sei até tomar meu Flesque Eu só importo É, é o que eu vou fazer É complicado Só quem jogou em Kaelid, hein? Uhum, quem já passou por Kaelid no começo, eu acho que é tudo um parceiro, um aquecimento Poder de ataque quando eu estou de vida cheia, isso é bom para quem faz bito com cura Botou outro amuleto de quando dá critico curar, o que fica curando constantemente, aí dá certo Tanto de negocinho que tem no jogo para dar só um daninho, não está escrito E aí galera, como é que vocês estão aí? Não será possível? Preciso matar mais quem? Me diga aí Matei a rainha, matei o cão de caça, esse povo está valente demais Teu pai, tua mãe, meus irmãos Você que é bode É um intrigue Estou quase me encontrando, exatamente Estou quase me encontrando com o elevador A de cá Já fui naquela bonfire Não Não Estreio não ter vindo nessa bonfire Fica feio aqui em baixo, matei semi-humanos E galera Acho que eu também já fui, que é onde está as balestras lá e tudo mais Não sei se vou por cima, vou lá por cima primeiro Ah é, agora sim eu baquei Bora Fica pra eu poder botar pra bufair, e aí tu chega E aí 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 . . . Agora não dá não, não é só negar no gorra buscar o esquema guzal ou alguma coisa do tipo Tem o número dela ai? Tem que parar aqui e falar com ela Não dá para nada nada Tô falando a você que é um saco Coisa baixinha para brigar de cima do cavalo é muito chato Brigando com bicho grande, brigando com osso, com cavaleiro, com bicho da minha altura para cima dá certo Aquele zé bolinha da classe, dragão, dragão Adivinha O cavalo acabou de dizer que é maior do que ele ai o cara faz uma pergunta dessa Então afirma tipo um dragão né não? É Que ruim a grande da porra né Que ruim a grande da porra né não? Hummm achei Tá tempo? Ah não Ah não, 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 não Deu O que é que nós temos aqui? Dois cavaleiros e um ceifador Isso aqui não é problema para a gente Oh Puxa Oxei o que é que tá ajeitando o cara morto? Explodi Como é que é? Puxa, essa chato É ela mesmo Por isso que ele tava dando tarde, ele tinha morrido Draco, Pérola 1 Miley Porra, deixo essa daqui em destaque no alto da colina e tudo mais pra não ter nada. Não ter nada. Mad. Foda. Mas por isso só tem a parte da entrada ali. Uma fenda na montanha. Não viu muito bem esse lago. Deixa eu conferir nele. Não. 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 mesma feira da montanha contando bem alto ela montanha tá pra lá ah não é aqui mesmo não sei Tá aqui mesmo. Oina, hã? é o presunto do presunto do vento é, Windy Han keep Windy Han keep Windy Han olha que será que sai desses buracos tem algo a ver com esse lugar é um ralo casinunde 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 a catacumba desce ali depois de um metro de chão opa eu vi primeiro 5 e 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 morri morri sim morri não morri sim morri não e 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 é o que eu falei das armas grandes quanto maior a arma quanto mais lento o golpe maior o dano a postura e e e e a e o e o o Opa, a sensação agora é só de duas, ah não, essa aqui foi, para fazer eu usar a chave tudinho, o que temos aqui, eles mandam o escorpião elétrico Aumento o ataque elétrico e a negação, aqui pelo jeito é só isso, paguei pelo amuleto E é, é nada, pelo amor de Deus, ai eu estou nascendo ontem Eu vou te buscar ai mesmo Eu estou em choque, ah é um outro, ai eu estou achando o ai Ele ativa o coisa, tu tentou? Ok Se ele ativa a armadilha Não Não tentou ou ele não ativa? Não, eu acho que ele ativa Acho que ele não ativa não Bom, ao menos esses diabretezinhos, não tomava dano não, mesmo se ele toma Sim, sujeito ai, toma Chega Não vi nada né Fade Pois vem Chega Mas parece que ele não vem não Vem não Nem passa Calma até você ficar lá na plataforma batendo nele É Hahahaha O papo também foi do mesmo jeito Vinha tão grande no outro mundo E liguei Eu corri, liguei e voltei na carreira Hahahaha E se foda Moleque, moleque, moleque Quando ele ta Quando ele ta defendendo? Não, quando ele ta no Não, quando ele ta ligando a Quando ele ta ligando a Quando ele ta ligando a alavanca Não sei Ah Hummm Entendi Desde que ele tenha começado até metade da animação se não me engano Se pegar antes ele cancela Ele impede você de puxar Mas se você já começou um certo tempo da animação aí já era Merda Demorei pra bater Errado, dessa vez não teve geleca Vai sair um caranguejo Noooosssss Ai Lido como um livro Vum porra Ah não mentira Saiu dois Errei Errei o time Errei o time Hummm Isso é uma novidade Posto Pior que não é não Hehehe Teve elétrico Relâmpago Ferida do dragão Fecha elétrica E satélite Porra Eeeh 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 Foi Não era o caminho Não era o caminho Porque eu abri foi o atalho da porta que tava trancada Eu sei mas antes de você sair da sala a direita Antes de eu sair da sala Hummm É nada lá não Será que eu não vi isso aí porra não A esquerda A esquerda A esquerda Pared A esquerda Estou profundo em outra coisa Vai embora Hummm 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 Eu saí frio. Vamos abrir a porta dos desesperados. Vamos abrir a porta dos desesperados. Onde é? 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 Eu não tinha acendido ela, eu olhei Olha essas rochas Eu tenho handicraft, já não dou nem bola porque é tanta coisa Isso, aí sim Aí eu gostei Estava esperando por isso Dessa tu, porque em algum momento ia vir Só ter calma A iluminação é precária mesmo O negócio tá pegado Até que eu já tô com a magia aqui moscando mesmo Ah, tô por aqui né Ah, tô por aqui né Como é que o cara bota um tatu de abaixo do cesto do lado de uma bonfire que tem ali na treina? Que jogador é esse que vai perder 5 flasks daqui pra ali? Você pegou a runa dourada? Olha a runa dourada, a semente peguei, a semente eu peguei quando passei na carreira, eu não resisti não. Olha aí você, há quanto tempo que eu não vi vocês mais né? Claro, não esperava menos. É a diferença de iluminação quando acaba mais cheio. Sim porra, eu nem viagem, apago nem a gasolina. Por isso que eu passo no voado. Eu passo no voado, pego o Torit e vou fora. Não era para ser tão espalhado o peso de um catalisador não, é um pedaço de pau. Lá vai duas, a verna das águas ferventes, não tem sentido, não esperava menos. E? 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 E o patrão? Nada. Cara de veneno. É veneno. Veneno ai, que se foda. Pinto de veneno. Ok. Passei o quê? Me envenenar? Tem para lá e tem para cá. Vai para um canto e o outro vai para o outro. É. Informação. Um para lá e o outro para cá. Um para lá e o outro para cá. Caramba eu achei um pedaço de carne no corpo. Vamos ver. É pesado. Que doideira. É. Aí tem você que não tem saída. Vamos nessa. O que tem de bom para fazer aqui. Acabou. Não. Não. E a volta que essa magia deu. Pegou efeito. O cara assoprou. O cara foi guiando. Igual a uma javelin. Bica para lá. Para cá. Como é que eu subo ai? Me diz ai. Ah é por aqui? É não. O item vem dali da frente. Já peguei isso. üs ai. Pera baçana. Ok. Caminha pra lá. Caminho para cá Já está indo para o baú, essa é a única que eu tenho O troco de menino novo já foi, agora é só bagulho parrudo Falei que eu vim Chega aí rapaziada Falei Agora tu vai ficar embaixo, não dá para te buscar não Mirandinha Eu não devia, mas vou fazer só pelo meme mesmo Ainda sobreviveu Eita, ela vai me envenenar Vai sonando Caralho, não baqueou não Vai baquear agora Vai Meu Deus Quase que ela me acertava Tá molesta Ficou um set de cogumelo todinho aqui agora Tu não pegou isso né Tu não matou ela Não sei que não Aí como é que tu vai jogar teu jogo agora sem a roupa de cogumelo É Foda Basta Alegra Deve ter que ir com um superintendent Aquilo que vai chegar El 지que Alegra Basta Alegra 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 Ele Alegra Ele A capa ainda tá melada de veneno aí, na capa e as botas. E aí filha, o que é que tem aqui, para o homem? Ah tá bom, depois tem alguma coisa. Aqui deu uma pegada. E aí filha, o que é que tem aqui? E aí filha, o que é que tem aqui? E aí alguma outra coisa que eu não vou parar para ver. Caramba, tá lacrado. Caramba, tu nunca teve estado a dar esse golpe não. E aí filha, filha. Ex-lutação do companheiro da podridão. Aqui. Hemorragiu o podridão nas proximidades, aumenta o poder de ataque. É. Uma perda de tempo. Vambora. É muito investimento para pouco ganho. Esqueci de completar a gasosa. 60 mil. Não. Ainda deu. Inteligência. Se não me engano é no 18. Acho que dá para pôr até um bocadinho. Só de equipamento mesmo já tem. 18. 24. É. Acho que mais que 24 não vai ter não. Aqui já é destreza. Estou de destreza. Aqui já vai para fé. Aqui já vai para a gente. 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 Amém. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? É pelo vale da sombra da morte, é por causa do fogo né, já que aqui tem a morte literalmente. O que é isso? 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 não faz sentido ai, vou ficar aqui nada, vou ficar aqui nada, estou indo embora agora, quero nem saber, deu minha hora, amanhã está chamando nossa linda, essas imagens de sangue eu ganhei uma borboleta latente, claro outro lá ah é, um smog só o smog? parece que sim, e um smog um uhul, gostinho bora tu não vai bater não o smog de fogo ao, consegui acender a tocha de novo, morri, consegui continuar não os martelos ai é ele mesmo martelo de incêndio do prelado 45 de força, está logo ali acho que ele não precisava ser vermelho desse jeito, parece ruby isso vai ser sangrento do que de fogo isso vai ser sangrento do que de fogo bora 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 vamos lá, armeiro, já faz tempo que eu tenho visto receita do armeiro, só um tempo sem vir, agora eu nem lembro qual foi maia, bota de juba vermelha, bota de preservação, foi um desses ai, quem está falando, quem está na parede? oh, vamos lá né, agora está muito bem, muito sujo, aham, apareceu uma interação ali, pronto, não é aquela interação ali, a interação que apareceu aqui, ah, aqui, campeão de fogo, vou sobreviver eu juro, vai merda nenhuma, já fui, vai voltar para uma armação vulcânica, nada, eles mandem fogo, aumenta o dano de fogo, assim como a negação do dano de fogo, todos os escorpiões são os mesmos, vou usar cavalo aqui, já é brincado sair pulando pela muralha, eu achei que ele fosse ser um cara camuflado ali, tem algum móvel ali, o cara tem uma montaria no bolso, aham, eu procuro ela e cadê meu cavalo, eu não estou achando, não lembro que eu deixei ele aqui do lado das moedas, eu achei, eu tô mudando aqui, essa mãe é triste quando não mata esse cara de primeira assim não é pra matar até tem uma florif faltam mais dois esses fazendo ronda não vou pegar no backstab nunca não vou mesmo não vai não isso acertou fogo através daqui não vai não mandei cantar pneu isso ai é foda e ai vai fazer o que vai atirar ou vai vir na carreira descida vai atirar tchau que massa que o fole movimenta quando ele vai atacar lá ele carrega o fogo pega fôlego tem mais gente é nada que que tu quer fala ai é é menti pra caralho aquela aqui que o golpe não pegou porque eu to jogando de faca tem mais é foda que isso vai reviver as carros tudo caralho 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 não era pra mim esse golpe não sacanagem é ai eu to acertando é nada hummm to entendendo então quer dizer que essa terra vulcânica onde tem a mansão vulcânica ta num vulcão e essa virada dele ai gostasse? do rumo que ele tava andando isso vem na carreira boa é isso ai bota pra gerar ai ele me prendeu ai ele me prendeu ai ele me prendeu eu 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 não 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 vem vem lá Alguma hora você ia sangrar, não tancar moleque Despegou sim Vergonha Demais É isso ai Certo Você está no seu direito Eita Não é que eu acho que não precisa Acho, vou morrer essa galera na próxima chave Eu não tomei Eu meto Difus Meu Beotonic Eu não tomei Não vou fazer nada Eu vou passar Não vou passar Vou fazer uma marcha Vá Minha Minha E aí, qual é a bronca? Por que eu deitar a gente nisso, né? E ele morreu. Novo poder dracônico? Não sei o que é o poder dracônico. Não sei o que é o poder dracônico. Oh, montanha de fogo! Fique-me no seu fogo! Tu teve essa interação aqui? Não! Tem que estar fora do cavalo. E aí, Alex? Ah, bom senhor. Que negócio você pode ter em um lugar assim como esse? Eu não acho que você esteja aqui para te temperar com fogo. Deixar você que, considerando essa forma de sangue. Você... A tempo, mas... é tão tão incrível como nunca. Eu estou fazendo algo só para você no caminho aqui. Pegue-me. Eu tenho certeza que isso vai ser para você. A equipe. O que é? Chegou? Chegou. Cabeça de pote. Mesmo com carregamento de peso ainda não dá, velho. Potezinho miserável. É... Veneno maluquinha. Pô, tô terminando já. Vou buscar o Manguzá. Manguzá, né? E tem mais um buff, papi. Deixa eu ver qual é o buff. E já extremizado com os papi já, ele aumenta o poder dos itens de pote arremessáveis. É... Zero utilidade pra mim. Mas ainda é um buff. Isso aí a gente não pode negar. Gostei da fotinha dele ali, ó. Um pote gordinho. Ali do lado do destemido. E tu não gritava, não era? Ele voltou-se. Agora ele gritou. Hum... Hum... Um na dois, pá. E era aqui que tava, pô. Vem na merda. Pra isso que a gente luta. Aqui... Quem será o grandão que vai quebrar essa estado? você ai não quebra nem fodendo um cara de ser uma bola ser uma bola de lá pra cá eu não lembrava mais que existia ai bicho gritando ai bicho gritando opa olha ai quem é que vai quebrar oh sim look at you oh só no rugido precisa nem bater vambora eu to com a mão só hehehe ai esse golpe não ele não manda duas vezes tá de sacanagem e é se defender se disse alguma vez defender? como é se defender? se livrar não da o tempo dele executar quando eu vou perceber que era esse golpe eu já tomei o tempo dele executar quando eu vou perceber que era esse golpe eu já tomei isso claro por que não? mas se eu morre não? mas se eu morre não por que? Para dar 1 sangue de fera. Foda né? Olha uma recarga disso, até que fim 1 aqui teria algum valor. Foda-se. 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 Não esta voando ainda. Será possível? Pega não. hum hum, já imaginei isso mesmo que eu tinha dito que talvez fosse útil esse de reabastecer eu já tava imaginando que tava pra chegar pra próxima graça talvez fosse útil já tá imaginando que tava pra chegar é prontinho chegamos na cabana do artesão eu vou cuidar nas coisas cabana do artesão mas como assim jarro de vidro jarro de barro jarro de barro é muito melhor mas como assim jarro de vidro jarro de barro é muito melhor respeito jarro de barro né fazer o fuba também aham vamos cuidar aqui e até a próxima e aí e aí e aí